Música Desce, sobe, desce, sobe Eita, louca Sol, por favor, sol, por favor Boa noite, boa noite Eu já falei, eu vou repetir Vá começar do jeito certo, do jeito que tem que ser Senhoras e senhores Senhoras e senhores Eu vou chamar Vem gostosa, vem Vem gostosa, vem Boa noite, galera Vai começar o cabaré Vem no cabaré Vem no cabaré Vem, 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 vem Vai em dois pétalos, cabaré Vem, vem, vem no cabaré Vem, 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 vem Vem no cabaré Eu vou em baixo, eu vou em baixo, eu vou em cima, hoje lá em frente é Eu vou em baixo, eu vou em cima, hoje lá em frente é Vem pro cabaré, vem pro cabaré Eu sei do que tu quer, eu sei do que tu gosta, eu sei do que tu quer, eu sei do que tu vai estar Vem pro cabaré, vem pro cabaré Tu vai estar, tu quer, vou te dizer qual é Tu vai estar, tu quer, vem pro cabaré Tu vai estar, tu quer, vou te dizer qual é Tu vai estar, tu quer, vem pro cabaré Vamos dançar, galera! É isso aí! Fica à vontade de me dizer o que tu quer Me diz, me diz, me diz o que tu quer Me diz, me diz, me diz o que tu quer Eu vou embaixo, eu vou embaixo Eu vou em cima, pode lá levar de ré Eu vou embaixo, eu vou embaixo Eu vou em cima, pode lá levar de ré Feito o cabaré, feito o cabaré Feito o cabaré Feito o cabaré Vem pro cavaré Vem pro cavaré É isso aí Eu sei o que tu quer Eu sei o que tu gosta Vem pro cavaré Vem pro cavaré Tu gosta, tu quer Vou te dizer qual é Tu gosta, tu quer Vem pro cavaré Tu gosta, tu quer Vou te dizer qual é Tu gosta, tu quer Vem pro cabaré 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 É isso aí galera O ritmo é esse, é do ritmo do cabaré Boa noite pra vocês Eu sou ensinuando a absoluta Aê Ó, tô vendo muita mulher bonita Mas tem mulher solteira aí? É isso aí Porque